Diretamente é Restorz Lovefuck Restorz Lovefuck É o DJ Mike A Levite na voz Saí da zona de conforto, fui atrás do meu Hoje eu sei que o meu esforço prevaleceu E lá de cima orgulhoso pra testemunhar O meu coroa que nunca deixou de acreditar Falsos amigos, quer carona e vem pra bajular Mó ironia, eles falaram que eu não ia chegar De cavalinho com a gostosa eu vou acelerar Quem me protege e nunca dorme pode criticar Trajado de fé e de superação Eu não me cortei com um milhão de não Fui no corre do cinto, melhor pra mim Sempre foi de coração São explodindo no Spotify Os milhão tá na conta, pode cair mais Pra quem não tinha nada, hoje nóis tá na bala Família estruturada e tudo tá mó pás E aí sonhador, como dizia no livro sagrado Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará Nunca desista dos seus sonhos, eu sou prova viva disso Nada acontece por acaso, tava escrito que eu ia chegar E lá de cima meu coroa deve tá aplaudindo Na madrugada as lágrimas serviram pra regar Deus me avisou, agora é a sua vez meu filho Que eu seja a luz na caminhada A resposta pra inveja, mais um som que nós emplaca Tô de cavalinho acompanhado da gata De boca fechada, mérito de quem trabalha É por amor, nós faz de coração Busquei o meu sino, um deserto de não Mó nostalgia lembra quando tava escasso Mas dei o próximo passo seguindo minha intuição Pela família e pelo cifrão Com esperança e com gratidão Passa a vontade, mas de nada emotiva a minha quebrada Não desista, não desista, que nada é igual É o DJ Mike Diretamente Hey, what's up, hater? This is DJ Mike, bitch, make it Hey, what's up Hey, what's up Hey, what's up, hater? Amém.